Olá amigos ouvintes, leitores do blog, estou na Praça Municipal de Nova Prata. Entre árvores centenárias, um lugar magnífico, lindíssimo, muito bem organizado, muito bem limpo. Mas, uma das coisas que me chamou a atenção aqui, é essa casinha, digamos assim. Vamos ver do que se trata aqui. Veja, Mini Biblioteca, Livros Livres, Escola Estadual Reinaldo Querubini. Bom, enfim, vendo aqui, nessa caixinha, digamos assim, existem livros. Eu já estive lendo o texto, que consta aqui atrás, onde diz que as pessoas estão livres para ler os livros, desde que depois devolvam. Então, as pessoas chegam, retiram o seu livro, leem, fazem uma leitura aqui nos bancos da praça, depois devolvem. Também casas com arquitetura colonial, do tipo da imigração. Tem várias dessas na cidade de Nova Prata. E essa é a mesma praça, lá no fundo a gente vê, depois eu posso até aproximar essa imagem, mas é um trabalho feito em basalto, representando a religiosidade, o trabalho da mulher e também os imigrantes italianos. Vamos, vindo aqui assim, temos árvores, pinheiros nativos, na praça, no centro da cidade. Olha só, temos um leitor, aqui tem mais uma caixinha daquela da biblioteca. A pessoa chega, retira o seu livro e tem funcionado. A gente tem visto isso aqui na cidade de Nova Prata. A pessoa vem, escolhe o livro. Aqui tem vários bancos para a pessoa sentar, ler, né? Jovens, idosos, crianças. O pessoal gosta mesmo da leitura. Então, aqui a gente pode aproximar e ver mais uma casinha. Tudo muito bem cuidado, tudo muito bem organizado. Tem um basalto, já que Nova Prata é muito forte no basalto. Essa primeira, à esquerda, representa o artesanato feito pelas mulheres. Essa arte do meio significa a vontade do homem de trabalhar a terra. E esse da direita representa o filó, muito falado, né? Então, esse último representa o filó. Vou me dirigir mais à esquerda e tenho mais três trabalhos. Esse primeiro, da direita, representa a religiosidade. O segundo, como eu já havia dito, o trabalho da mulher. E o primeiro, a chegada dos imigrantes italianos na região. Todas essas artes foram feitas em basalto. E elas foram feitas por Aido Dalmas. E isso funciona aqui em Nova Prata, Rio Grande do Sul. E aí E aí E aí